Então eles perguntaram a Jesus qual era o mais importante mandamento Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, alma, mente e força E o segundo é Amarás, pois, o teu próximo, como tu amas a ti mesmo É isso? Bem, Jói, se a fé, bem, Gálatas 5, 6 diz que a fé só funciona e é energizada através do amor Jesus nos diz lá em Marcos 11, que Podemos pedir qualquer coisa e Deus o fará Podemos fazer orações que movem montanhas Mas Precisamos prestar atenção aos más e cis na Bíblia Se você tiver qualquer coisa contra alguém Esqueça, deixe ir, ou suas orações não Serão respondidas Então eu posso dizer que não importa se você intercede 5 horas todos os dias Se tem falta de perdão em seu coração, só está gastando saliva Então eu posso dizer que não importa se você tem falta de perdão em seu coração e não importa se você tem falta de perdão em seu coração Mas João, antes de tiver um trabalho Não importa se você tem falta de perdão em seu cara